O contra-ataque, dá o passe, mais um, tá bem no jogo de hoje, não erra nada, dá pra sair o contra-ataque, a chance, gol, Nunes, achou a opção, mandou por cima, bola cruzada, primeira trave, aberto pra trás, atenção, olha o gol, planteio, cobrou, manda na área, vem a batida, contribui na beira do campo, é pela lateral, cruzou no meio da área, e eles vão descendo pro ataque, boa leitura de jogo, levantou, defesa fácil, sair antecipadamente, Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo, ótima enfiada de bola, atenção, pode sair o contra-ataque, direto pro gol, passe em profundidade, pra mandar pro gol, gol! Gerrard, bateu, é agora, gol! Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma, gol! No ataque! Pra fazer o gol, gol! Chega a bola, fica com a marcação, olha só, pra fazer, gol!